Laudelina de Campos Melo nasceu em 1904. Alguns anos após a abolição da escravidão, a sociedade brasileira ainda não tinha mudado de mentalidade e tratava negros como cidadãos de segunda categoria. A mãe de Laudelina trabalhava como empregada para a família que tinha sido proprietária dos seus antepassados, escravos. Laudelina tinha que cuidar da casa e teve que largar os estudos na terceira série. Já tendo consciência de que aquilo era uma injustiça. Sua mãe ainda era chicoteada na casa onde trabalhava. Aos 17 anos, por falta de escolha, Laudelina também começou a trabalhar como empregada doméstica. Nessa mesma época, ela começou a se envolver com grupos culturais negros. Em 1966, ela fundou a Associação de Empregadas Domésticas de Santos, que foi a primeira desse tipo no país. E nos anos 70, batalhou para que a profissão fosse finalmente regulamentada, com direito à carteira assinada e acesso à previdência social. Além disso, durante toda a vida, tentou oferecer assistência jurídica e social às domésticas e incentivava suas companheiras a se alfabetizarem e colocarem seus filhos em creches. Laudelina morreu em 1991, deixando um importante legado à justiça social.